Oi, galerinhas da turma aí! Hoje nós vamos fazer a movimentação dos braços, que é o nosso pôr de brá. E junto com esse pôr de brá tem também um arabesquezinho com o pé no chão, para trabalhar os braços do arabesque também. Antes do vídeo do pôr de brá com arabesque, tem um videozinho de fortalecimento, que vocês podem estar trabalhando de duas a três vezes na semana. Por quê? Porque para a gente fazer essa movimentação de braços bonita, elegante, a gente precisa de força. E aí esse exercício é um bom exercício para trabalhar essa força. Então façam em casa duas ou três vezes na semana para melhorar a resistência desses braços. Após o vídeo do fortalecimento, vem o vídeo do exercício de vocês. Boa aula! Vamos para o fortalecimento. Palma para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora. Abre o segundo, vou virar assim para todo mundo ver. Dentro, fora, dentro. Cotobelos para cima, fora, dentro, fora, subiu. Fica em cima, volta, fora, dentro, fora. Dentro, fora, dentro. Abri o braço, gira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora vai balançar. Não desiste, gente. Faz palma da mão assim, ó, retinho. Relaxa um pouquinho, vai fazer o braço do cisne. Um, desceu. Dois, desceu. Três, desceu. Está acabando de desistir. Um, dois, três, quatro, vai terminar. Salve. Respira. Respira. Abriu. Olha. Fecha. Abriu. Abriu. Respira. Suplência. Respira. Abriu. Abriu. Um, dois, três, quatro, vai terminar. Abriu. Um, dois, três, quatro. Abriu. Respira. Suplência. Vira. Um, dois, três, quatro. Abriu. Respira. Suplência. Respira, 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 deixa ser um velho esqui. Respira, cabeça. Espero que vocês tenham gostado, até semana que vem.